Oi pessoal, bem-vindos. A gente vai continuar conversando sobre memória virtual e essa daqui é a segunda parte da teoria de memória virtual. Então, recapitulando, se vocês lembram, na aula anterior a gente conversou um pouquinho do problema de mapeio entre endereços lógicos e físicos. Conversamos sobre como mapear memória contínua, que normalmente a gente usa dois registradores, uma base e um limite para poder mapear elas. E conversamos também do swap, basicamente tomar turnos na memória. Quando tem muitos, muitos processos, muitos usuários acessando e minha memória principal não dá vasto, eu vou precisar mandar informação para minha memória de armazenamento secundário, basicamente os discos. E conversamos de que uma forma natural para poder resolver as limitações que estavam aparecendo com essas memórias contínuas e com o swapping dentro dos processos era utilizar a paginação. E a paginação é ter, então, uma partição tanto lógica como física que me permite ter caixinhas padronizadas para poder mapear a informação que existe dentro dos processos com a informação na memória. E que a gente usa tabelas ou outro tipo de estrutura de dados mais avançada, uma centipagem amarela de tabela, para poder acessar e indexar essa informação. E que, de maneira típica, essas tabelas, elas estão ocupadas de formas esparsas. E como a gente tem, então, estruturas esparsas, uma das soluções é utilizar estruturas multinível para poder mapeá-las de uma forma eficiente. Conversamos também, então, um pouquinho mais em detalhe do swapping, né? Que, normalmente, essa soma de demandas é muito maior que a memória que o sistema tem. E a solução é tomar turnos. Porém, esse swapping, ele traz um alentamento no sistema, né? Porque agora eu acessar essa memória secundária é muito mais devagar que ter acesso direto na memória primária, né? E eu vou ter fragmentação externa, caso eu não tome conta disso, né? Mas, se a gente usa a paginação, a gente resolve esse problema de fragmentação externa. Então, só para lembrar, a fragmentação externa significa que quando tem um processo e ele sai, ele vai deixar esses buracos aqui, né? E meus processos que existem, porque estão tentando entrar, podem não ter espaço suficiente para poder usar essa memória que foi liberada. Então, a paginação tenta resolver esses problemas, ela nos permite fazer que os processos cresçam, né? Porque, então, qualquer processo pode usar qualquer quadro livre. E ele também resolve o problema de compactação, porque agora meus processos não precisam ficar contigo na memória. Eles podem ficar espalhados em qualquer parte, além de que eu posso agora ter residência parcial. Que significa que todo processo precisa estar carregado na memória para poder estar executando ela, né? E eu vou ter ainda lentidão pela troca do swap, né? Mas, não é tão grande porque eu posso mudar partes pequenas do processo conforme eu vou precisando. Não preciso mudar tudo ela, o que seria ainda mais caro, né? Então, lembrando que a residência parcial falava, era que eu posso ter esses processos ou parte delas alocados na memória e outras partes que eles não ficam lá, tá bom? E, por último, a gente também falou das tavelas, as tavelas de páginas, e falamos que eles têm informação dentro delas, e elas são ainda mais importantes, não só porque me estão permitendo recuperar aqueles índices, mas também porque tem informação válida sobre aqueles quadros, sobre aquelas páginas que eu posso utilizar como referência. Bom, o que a gente vai conversar hoje? Então, a ideia de hoje é conversar um pouquinho do TLB, como podemos fazer para poder aumentar a velocidade do que está acontecendo. Vamos falar da residência parcial em ação, e como é que aqueles cerros que a gente falou no final da aula anterior, são gerenciados. E como é que a gente pode utilizar elas para poder resolver nossos problemas de acesso na memória. Bom, então, se vocês lembram, o problema principal que a gente encontrou na forma que a gente estava resolvendo esses acessos, é que a gente agora tem dois acessos quando a gente só tem um. Normalmente, então, eu só precisava chegar e acessar a informação que eu tinha na memória. Agora, eu preciso acessar primeiro a minha tabela de páginas e depois ter meu acesso inicial. E note que isso daqui vai piorar entre mais hierarquias eu tenho. Se eu tenho uma tabela de páginas que tem dois níveis, agora eu preciso de três acessos. Se tem quatro, eu vou precisar de cinco acessos. Então, normalmente eu vou ter mais um acesso, mais a quantidade de acessos daquela estrutura de dados. Então, uma forma para poder resolver isso é ter um cache. E o cache que a gente usa normalmente é o Translation Look Aside Buffer, ou TLB. Então, a ideia é usar essa localidade da referência, que normalmente quando meu programa está sendo executado, ele vai executar código que fica perto dela. Ou quando eu estou acessando dados, eu vou acessar dados que ficam perto daqueles outros dados. Então, eu não estou pulando dentro de toda a memória quando estou executando código. Ele é executado localmente, no sentido daquele processo. Então, o que a gente pode fazer é ter um mapa das páginas e lembrar quais foram as traduções que a gente fez. E se eu consigo que aquela resolução seja muito, muito rápida, porque talvez seja implementada por hardware, por exemplo. Ele vai ser grátis a comparação de eu ter que fazer o cálculo. E então, na ideia mais simples, é o TLB, o que a gente tem é simplesmente um cache onde eu vou amacenar o endereço virtual que a gente resolveu. E eu vou revisar se eu estou resolvendo para a mesma página. Se sim, eu utilizo ela da forma gratuita. E se não, eu vou ter que calcular ela da forma padrão que a gente conversou. E então, isso de lá me tem, eu tenho um ganho de aceleração por tempo e com uma troca de custo pelo espaço de armazenamento dos registradores. Então, o que a gente faz no nosso processo de tradução anterior é adicionar esse espaço aqui, que termina sendo o TLB. Basicamente, eu vou transformar espaço de armazenamento em um chip por velocidade na tradução. Então, o que acontece é que a gente faz tudo do mesmo jeito. Eu vou, faço essa tradução, se meu TLB está vacio, eu vou e armazeno então o endereço das páginas que eu estava acessando e o resultado. Então, eu sei se o que eu estou procurando de novo no meu diretório é exatamente o mesmo endereço, eu posso retornar isso. Então, na seguinte vez, quando outra solicitude chega aqui, eu simplesmente verifico qual é o endereço que estou procurando. Se aquele endereço é o mesmo que eu já tinha, eu não preciso fazer nenhum cálculo. Eu simplesmente retorno aquele valor e continuo. No caso que eu tenho um MIS no cache, significa que eu estou pedindo um endereço no diretório que não corresponde àquele que eu tinha no meu TLB. Nesse caso, eu vou, faço o cálculo do mesmo jeito que antes e simplesmente armazeno informação depois daquela MIS. É o que a gente conhece como um refill. Eu preencho ela de volta. Porém, isso daqui não é grátis sempre. Pode acontecer que eu tenha instruções problemáticas, que a gente chama de instruções patológicas. Vocês podem ir lá e dar uma pausa no vídeo e pensar, por exemplo, um pouquinho. Quais dessas instruções poderiam ser? Que coisa poderia criar um problema na forma de eu estar executando informação dentro do meu processo? E uma delas pode ser, por exemplo, os jeitos ou padrões de acesso que tinham em quantidades grandes de dados. Eu tenho, por exemplo, matrizes que são armazenadas em forma de Role Major e eu estar acessando elas em Column Major. Ou estar pulando dentro de diferentes variáveis que são muito grandes dentro da memória e acessando elas. Bom, vamos falar também do TLB e as mudanças de contexto. Então, o que a gente deve fazer agora também quando eu tenho o TLB em ação e meu processo vai estar mudando de contexto? De novo, lembrando, é quando meu processo entra e sai do CPU. Então, nesse caso, a gente precisa tomar em conta dos novos registradores que a gente adicionou com o TLB. Então, a ideia é que eu não perca aquele TLB que está quente. No sentido de que eu já tenho uma página lá que está sendo utilizada e que ela tem instruções naquela localidade. Então, se eu tenho uma interrupção, eu não quero perder aquela informação que já foi resolvida. Para isso, a solução é muito simples. Eu vou e pego a informação dos registradores e volto eles junto com todos os meus registradores na troca de contexto. E quando eu volto, eu também vou ir e pegar esses registradores para poder armazenar eles de volta no stack. A gente também pode fazer um flush do TLB, o que implica limpar a entrada. Mas, dependendo da arquitetura onde a gente se encontra, ele pode não limpar todas as páginas globais. Então, a gente tem que ter cuidado de como a gente está fazendo esse flush no cache que a gente tem implementado. Bom, então, nossa versão final vai ficar um pouquinho assim. A gente vai ter instruções que são transformadas de acordo com aquele seletor de segmento. Então, eu tenho um mapeamento linear dentro do segmento, quer dizer que vai de zero até o limite do segmento. E ele é transformado a partir do processo em uma base e um limite porque os segmentos podem mudar por cada um dos processos. Uma vez que eu tenho esse endereço linear, eu vou lá e vou procurar ele. Bom, perdão. Eu vou transformar ele em um endereço linear. E agora eu vou procurar ele no meu TLB. E então, se eu encontro ele no TLB, eu já tenho meu endereço físico porque meu cache estava quente. Caso o contrário é que eu não encontre ele e eu tenho um miss no TLB, então, eu vou ir e vou resolver meu endereço através da tabela de páginas. Então, eu vou, pego meu endereço linear e vou transformar ele através da tabela de páginas e eu ter o quadro. Uma vez que eu tenho esse quadro, eu posso fazer um update ao meu TLB e depois, agora com o endereço do quadro e o offset, finalmente eu posso obter meus dados. Então, se vocês veem, eu tenho um monte de direções aqui dentro. E a ideia é conseguir fazê-las o mais rápido possível e diminuindo o custo do overhead. E, bom, tem essas soluções por software que a gente discutiu. A gente poderia pensar em implementar isso, por exemplo, por hardware, mas a gente, de novo, tem aqueles problemas de qual é a troca ou trade-off que a gente precisa fazer. Vou ter sempre os mesmos padrões de acesso com todos os processos que aconteceram. Quero mudar depois o número de páginas, eu vou ter que mudar o hardware do sistema, etc. Então, se a gente tem um sistema que vai ser de uso muito específico, talvez aquilo não faz problema. Mas, caso contrário, eu tenho que ter cuidado da forma em que eu vou implementar essas soluções. A ideia de a gente ter TLBs por software é que ele pode ajudar no rendimento. E ele pode ajudar a ser um pouquinho mais flexível. O problema é que como é que eu posso fazer para poder garantir essa semântica que ele está tendo. Então, falhas no TLB, essas excepções que estavam ocorrendo, eles vão ter que ser traduzidas em excepções dentro do sistema. E o sistema operacional pode fazer esses mapeamentos de uma forma um pouquinho mais rápida. Que características eles têm que ter? Então, o mapeamento pode acontecer de formas diversas. E o que a gente vai fazer, praticamente, é transformar falhas do TLB em problemas aritméticos do sistema. Porque o sistema conhece a arquitetura dentro dela. Então, eu vou transformar esses problemas do TLB em traps que permitem simplesmente fazer um recáculo no sistema. E eu deixo aqui para vocês uma leitura interessante, caso tenham interessado em aprofundar um pouquinho mais. Bom, a respeito da residência parcial que a gente tinha conversado no começo, é que eu não preciso usar, de novo, toda a memória que a gente tem no sistema. Porque eu não sei que demandas vão aparecer de novo. E a ideia, então, é ir usando a memória conforme eu vou precisando. Aquele código que já foi executado, eu posso ir deixando e deixar ele desalocado pelo processo e simplesmente ir carregando a informação nova. E eu posso até ter estadísticas dos processos e saber quais páginas são acessadas frequentemente e mantê-las na memória como preentivamente. E isso de lá pode me ajudar a poder melhorar a performance do computador. Eu posso ter uma forma de poder executar muito mais rápido meus processos. Uma solução da memória virtual é que eu posso utilizar alguns quadros de RAM como cache para as páginas que estou utilizando. Então, a ideia aqui é que a RAM é muito rápida. As páginas são rápidas de acesso. E meu acesso, então, à informação do diretório de páginas, ela é muito mais rápida também. E eu posso ter, dentro da informação das minhas tabelas de páginas, quais dessas páginas residem na RAM e quais não. E o que vai acontecer é que eu posso, então, deixar esse mapeamento e desalocar informações que existem na RAM e levá-las para marcenamento secundário. Simplesmente marcar na minha tabela de páginas quais existem e quais não. Aquelas que não existem vão entregar um erro, um page fault. E é um erro de página que significa que não tenho aquela página disponível e que eu tenho que trazer ela. É porque eu fiz swapping dela. E o que eu estou esperando é que a maioria das referências existam em memória. Mas se elas não existem, eu vou trazer ela no disco. E é aqui que entra esse direcionador de erros de páginas. Como é que ele funcionaria? A ideia, então, é eu disparar essas excepções. Deixar o meu sistema trabalhar de forma natural. E quando a página não exista na memória, eu tenho uma exceção por software. E o que ele faria é ir atrás no disco e depois voltar. Em que parte do disco? Bom, vai depender de onde ele foi armazenado. Se eu tenho uma partição de swapping, por exemplo. Onde eu tenho um espaço dedicado para essas porções de código. Ou se eu armazenei em outra parte do meu file system. Então, como é que esses erros de páginas existem? Eu vou ter um pool de quadros livres que estão disponíveis. E o que está acontecendo é que quando eu faço essa chamada, eu vou no espaço de páginas e no sistema de arquivos para poder revisar quais delas existem em que lugar. E se ela não está disponível nesse espaço de páginas, eu transfero desse sistema de arquivos para o meu espaço. Então, como é que isso funciona? No começo, eu vou ter um processo que está realizando alguma referência à memória. Ele pode estar tendo um acesso a algum dado. Está tentando executar código. Tanto faz. Tudo para aquele processo de memória. Então, o que vai acontecer é que meu TLB vai falhar. Então, não tenho ele no cache. E quando eu vou tentar resolver ele com a tabela de páginas, acontece que ele não está presente. Tem uma flag lá dentro da entrada que fala que não tenho aquela página em memória. Então, se ela não tem memória, quer dizer que ele está no disco. E então, acontece uma mudança de modo aqui e eu vou para o kernel. E agora, o kernel é o encarregado de encontrar onde aquela página está. Então, ele precisa colocar uma excepção para poder gerenciar este erro. E o encarregado é uma interrupção de erro de página. Que ele vai gerenciar esse tipo de erros. E esse gerenciador, ele está encarregado do seguinte. Ele vem e classifica o tipo de erro. Será que me chamaram porque é um endereço ilegal? Ele está tentando acessar uma página que não deveria? Talvez não sou eu usuário da página. Ou estou fugindo da região de memória. Talvez se eu for uma solicitação de código e eu estou em um segmento de dados, etc. Então, eu tenho um monte de erros que eu posso revisar aqui. Se um endereço ilegal, então eu dou um erro. Se não, eu continuo tentando revisar como recuperar aquele erro. Então, se um código que é executável, eu vou e pego essa informação do arquivo. Então, eu vou fazer um read para trazer o código que eu preciso. E se é código que foi residente, eu vou trazer aquela página. Basicamente, se aquela página existe, eu vou trazer ela. Se não, eu tenho que criar aquela página através do arquivo cru. E eu preciso enfileirar ela com as leituras em disco. E lembra, aqui começa de novo aquele outro problema que a gente tinha. Eu vou ter uma solicitação à leitura disco e vou deixar bloqueado esse processo até o disco voltar. Enquanto isso acontece, outros processos fazem mais coisas no sistema. E, bom, caso seja, por exemplo, não seja nenhuma página nova, nenhuma página que existe. E pode ser, por exemplo, um primeiro uso de páginas do BSS ou do Stack. Então, o que eu vou precisar é alocar um quadro novo que esteja vacio. E inserir ele na tabela de páginas. Se eu fico esperando no disco, eu vou precisar, como eu tinha falado, bloquear o processo, trocar a execução e ficar esperando, como a gente tinha falado nos casos anteriores. No momento, o gerenciador de interrupções voltar. E quando ele volta, eu vou falar de que agora eu tenho aquela página. Marco o meu processo como executável. E deixo ele rodar. O que vai acontecer é que ele vai tentar de volta. Quando ele entra de novo no computador. E ele vai tentar resolver aquele endereço. Mas, agora, minha página já se encontra na memória. Então, ele não deveria dar problema. E eu vou restaurar, então, o registro da tabela. E vou mudar minha tabela de páginas. Atualizo ela. E aqui a instrução, de novo, ela vai ser refeita. Mas, tem que ter cuidado. Porque essa instrução, ele pode dar mais de um erro de página. Se eu tenho uma instrução que está tentando acessar a dois ou três páginas diferentes. Ela vai precisar de todas elas para poder resolver esse problema. E eu vou precisar resolver esse... Fazer esse processo uma e outra vez. Bom. Regiões de memória versus tabelas de páginas. Então, o que o gerenciador deveria fazer? Em caso de eu ter esses erros de página. Ele deveria matar o processo. Ou copiar a página. Ou marcar ela como lida a escrita. Ou fazer uma busca. Tudo isso vai depender muito do sistema onde a gente está. E vai depender daquela página. E eu vou precisar da informação do sistema. Então, é uma questão que é muito dependente do tipo de instrução que eu estou fazendo. E do tipo de arquivo que eu tenho dentro do meu sistema. O importante é que você se entenda que aquela tabela vai ter um formato que vai ficar definido pelo hardware que a gente tem. E que essa definição vai ser repetitiva para todo o sistema. E que eu não tenho suficiente informação para codificar tudo. Então, a gente vai ter que referir certo desse trabalho para outros sistemas. Então, minha tabela de páginas simplesmente vai pedir informação para o sistema de arquivos. E o sistema de arquivos tem que se virar e encontrar e entregar a informação que a gente precisa. Mas a gente pode armazenar algum tipo de informação que seja conveniente. Mas os detalhes de onde escrever, como escrever, etc. Talvez não competem ao gerenciador de memória virtual e sim ao sistema de arquivos. E é aqui que ajuda essa compartimentação das tarefas ou das responsabilidades do processo. Então, lembrem que a gente tinha conversado no começo. Isso daqui vira como uma espécie de... Aquele filme do Pixar. Como que era assim? Como que se chamava? Ou... Intensamente, hein? Ou Inside Out? Porque, então, o que vocês têm lá é que tem muitos subprocessos que estão encarregados de tarefas particulares para ser resolvidos, hein? Então, em conclusão, pessoal. Como é que essa memória virtual está funcionando? A gente tem dois tipos ou dois mapeamentos da memória. Uma lógica e uma física. Nessa memória lógica é o que o processo enxerga, hein? Essa memória é uma lista de regiões lineares, hein? Onde a gente vai ter buracos entre essas regiões que vão ser ilegais para o processo, hein? E a gente vai ter diferentes métodos para poder banir o acesso a esses buracos que são ilegais, hein? Ou, inclusive, eu pular entre regiões quando eu encontro em uma ou na outra, hein? E a visão física do processo ou da memória é que é uma lista de páginas, hein? Eu vou ter todas as páginas e quadros associados, hein? E os erros, eles vão ser delegados a métodos por região e aos gerenciadores correspondentes, hein? Que a gente vai conseguir também fazer com que muitas páginas inválidas sejam válidas, hein? Carregando elas na memória, hein? Mas, algumas vezes, esses erros vão ser realmente erros porque eu estou tentando acessar regiões que são inválidas, que não existem, hein? Por exemplo, esses buracos que a gente tinha nas regiões. Os erros de páginas, hein? Então, o que a gente vai fazer para tentar gerenciar elas é examinar aquele erro. Entender qual é o tipo de, se é um erro de permissão ou não, se é um erro de que a página que estou procurando não existe e eu preciso ir e buscar ela, hein? E então, normalmente o que a gente vai fazer é fazer o mapeamento do endereço à região que a gente precisa e rapidamente resolver o problema. Já seja ir e procurar a página que está lá, criar uma página nova ou, já seja com ceros ou criando ela a partir do arquivo, hein? E vamos ter que esperar pelos mecanismos de entradas e saídas para poder resolver essas leituras. E depois, a gente simplesmente vamos retentar essas atividades transparentemente. Só lembrem que pode que esses erros tenham erros novamente, hein? Pode ser diferente, mas aquela instrução pode desencadear mais de um erro na chamada, hein? E essas chamadas, então, tem um custo adicional, mas esse custo a gente pode resolver usando um TLB. E esse TLB, a ideia é que ele vai explotar aquela localidade de referência, hein? Eu vou usar muita informação que fica local, já seja porque o código que estou executando é local ou porque os dados que eu estou acessando se encontram dentro da localidade. Porém, existem instruções que podem ser patológicas, que podem quebrar o TLB muito, muito rápido. E isso vai fazer que nosso sistema caia muito, muito rapidamente com eficiência dela, né? Em geral, o gerenciado de erro é complexo, é porque ele tem que tomar cuidado de muitas coisas, mas vocês podem entender a parte básica. É que ele carrega sob demanda o arquivo, as páginas que estão sendo pedidas, a criação dessas páginas, etc. E, no caso de existir erros reais, ele vai retornar com um erro para o usuário, né? Bom, então, isso daqui é o que compete para a memória virtual e qualquer outro tipo de problema, ele vai delegar para os outros sistemas que existem. Então, a gente vai tendo, se vocês veem, uma visão um pouquinho mais completa daqueles sistemas ou subsistemas que se encontram dentro do sistema operacional, tá bom? Bom, a gente continua na seguinte aula, pessoal. Até mais!